Galo, galo Trabalhando mais tranquilo E voltando a ir para os jogos também Que estava me fazendo falta Agora é continuar trabalhando Para quando eu entrar em campo Mostrar meu serviço André, do outro lado Tem um adversário que você Conhece muitos jogadores Trabalhou lado a lado com eles Caso, por exemplo, do Aroca Que foi teu companheiro Naquele ótimo momento do Santos O que você pode dizer Desses outros jogadores Que você já conhece Quais são esses atletas? Tem o Dimba Que é o atacante Que eu conheço particularmente Muito bem também Tem o Felipe Anderson Que eu já via na base Que é um grande jogador Mas eu acho que O time do Santos em si É uma grande equipe A gente tem que respeitar A história do Santos A grandeza do Santos Mas acho que A gente também vem Num grande momento Jogando em casa A gente tem que Com a pôr da nossa torcida A gente tem que se impor Mas eu acho que Falar assim particularmente De jogadores é difícil Acho que é só o Dimba E o Felipe Anderson mesmo Que o pessoal conhece pouco Que eu já vi na base Também na época do Santos André O Cuca falou Durante a entrevista coletiva Que iria observar Como está O seu desempenho físico Nos treinos Para saber Se você já será aproveitado Nessa partida Contra o Santos Você se considera No mesmo patamar Com os seus demais companheiros Se você tem observado Quem sabe Uma dificuldade De ter uma brecha Nesse ataque Que tem sido tão bom Como você falou Está difícil Mas acho que Eu confio no meu potencial Acho que O pessoal está de parabéns O Bernardinho O Jô Todos os jogos Estão fazendo gol Torço para que continue assim Que eles continuem fazendo gol Quem só ganha É só eu O Atlético Mas acho que Parte física Não é um problema não Acho que Eu mais do que ninguém Fiquei treinando pra caramba Então acho que É mais o ritmo de jogo Ali mesmo Na partida Mas acho que Parte física Não tem problema não Que eu mais do que ninguém Fiquei treinando pra caramba Físico aqui André Você tinha sido Pré-selecionado Para as Olimpíadas De Londres Acabou que Aqui do Atlético Ninguém foi E hoje Teve a notícia Que o Renan Ribeiro Está indo viajar Para compor O grupo lá em Londres Queria que você falasse Um pouco sobre a saída Do Renan Para Londres Fiquei sabendo Agora no treino Eu senti a falta dele O pessoal falou Que ele viajou Mas acho que É um moleque que merece Infelizmente A torcida pegava No pé dele aqui Mas é um menino Que se tu for ver No passado Passou por um problema Particular E continua aqui Nos ajudando Então acho que Isso aí é um prêmio Para ele Acho que é um cara Que merece muito E torcer Para que Que ele jogue lá também Que ele se dê bem lá Que é um menino Que merece Então está de parabéns E boa sorte Para ele lá Ficar na torcida por ele André Quando você vai pescar Você usa algum equipamento especial? Ai ai Eu costumo pescar não Quando você vai pescar Você usa várias de pesca E quais os cuidados Que tem que ter com o Santos? Acho que Respeitar muito a equipe do Santos O pessoal fala Que não tem o Neymar E o Ganso Mas acho que é uma grande equipe Uma grande equipe Tem grandes jogadores lá Além do Neymar E do Ganso Então é É respeitar o Santos E não vai ser um jogo fácil não Ô André O Ronaldinho não trabalhou hoje Com o restante do grupo Está em tratamento Aí é parte dos caras É Existe a possibilidade dele Ficar fora do jogo Porque se não tivesse nada de errado Ele estaria trabalhando Pergunta a você Qual a falta Que o Ronaldinho pode fazer Claro que você vai falar Que o Guilherme Também é uma boa opção E eu queria que você falasse também Sobre essa defesa do Santos Terceira menos vazada Do Campeonato Brasileiro Então Acho que vai entrar Um menino agora também Que chegou lá agora Que eu não conheço muito Conheço mais o Rodrigo Mas eu acho que Que nosso time está bem Está entrosado Como você falou Se o Ronaldinho jogar ou não Acho que Quem entrar ali Se for o Guilherme Se for o Escudeiro Vai entrar bem também Porque é uma equipe Que está entrosada Então é É dar continuidade Nesse trabalho aí Acho que Não só a Zaga do Santos A equipe do Santos Os volantes são muito bons O Maroco e o Henrique Então é É continuar fazendo O que a gente vem fazendo Aí para a gente ter uma grande vitória André Dentro de campo Os números também mostram Que o desempenho do Atlético Tem sido muito bom Mas fora de campo Relação com a torcida Na rua Fora do ambiente Do estádio Dos jogos Do treino Você tem notado Alguma diferença Relação com o torcedor Relação com as pessoas Nas ruas mesmo Alguma coisa que mostre Que Esse momento do Atlético É realmente especial Acho que Pelo que eu cheguei Aqui no ano passado Do jeito que estava Acho que Mudou totalmente Acho que a torcida Está feliz com o time Também não tem como Não estar feliz O time é líder Está jogando bem Então acho que A torcida está nos apoiando E ter voltado aqui para BH Acho que ajudou muito A gente também Que é uma torcida Totalmente diferente Então a gente vê Que é uma satisfação Que a torcida está tendo Dia aos jogos E a gente jogar A torcida está feliz Mas também A gente tem a consciência A gente não ganhou nada ainda Tem muita coisa pela frente ainda Então é É continuar bem assim Com a torcida E dar esse sentido Tão esperado Que eles sonham André Você ajudou o time A quebrar o tabu Lá no Engenhão Você acha que o pozinho Do Dada ajudou Você marcar aquele gol De cabeça E como é que você se sente Entrando para a história Logo de cara Na chegada no clube Ajudou E é engraçado Que eu costumo Marcar contra o Fluminense No Engenhão Ali também Os jogos que eu joguei Eu costumei fazer gol Mas acho que é bacana Você quebrar esses tabus De nunca ter ganho E ir lá fazendo a vitória E do jeito que foi também Que a gente estava precisando muito Foi especial E marcou para mim também André Qual que é a avaliação Que você faz Da qualidade Do banco de reservas Do Atlético Dos jogadores que estão lá Está complicado Acho que Para você ficar no banco Está difícil Então acho que Isso aí está mostrando Que o grupo está forte Que está empenhado Então é É continuar assim Até o final Acho que para ser campeão brasileiro Tem que ter uma equipe forte Um grupo forte E o Atlético está mostrando isso Então é É continuar assim até o final Treinando forte Todo mundo Para quando precisar Entrar bem André Em caso o Atlético Venceu quatro partidas Empatou uma aquela Contra o Bahia E quinta-feira Novamente vai ter Aquele caldeirão cheio A torcida empurrando Mais ou menos nesse sentido E essa sintonia Para que o Atlético Continue líder no campeonato Sem dúvida Acho que O Independência Está sendo Um ponto positivo Muito positivo para a gente Acho que Jogar aqui está sendo diferente Acho que Para ser campeão brasileiro Tem que ser forte em casa E a gente está Mostrando que a gente está Sendo forte em casa E a torcida A gente vai nos incentivar Nos apoiar Só de saber que o estádio Vai estar cheio Já dá uma motivação a mais Então é Ir lá fazer um grande jogo Quinta-feira E premiar a torcida Com essa vitória André O Atlético líder Do campeonato brasileiro Melhor ataque Da competição E o Santos Sem dois jogadores Sem dois jogadores Que são selecionáveis Dois importantes jogadores Do futebol brasileiro Você acha que Mesmo assim Não dá para admitir Um certo favoritismo Para o jogo de quinta Não Acho que não Acho que a gente tem que respeitar Muito a equipe do Santos Tem um grande treinador Tem grandes jogadores ali Como eu falei Além do Neymar E do Ganso E do Rafael Então a gente tem que Tem que respeitar muito A equipe do Santos Não vai ser um jogo fácil Eu acho que vai ser um jogo Muito difícil Então é Respeitar a equipe do Santos E fazer o nosso trabalho Acho que A gente fazer o nosso trabalho Mostrando dentro de campo A gente tem que mostrar dentro de campo Porque a gente é favorito Então é fazer o nosso trabalho E saber que Não vai ser um jogo fácil André O Atlético está com 28 pontos E o segundo e o terceiro colocado Estão ali coladinhos Qual a importância De ter uma gordurinha Nessa altura do campeonato Para poder se distanciar Do segundo e do terceiro colocado Essa rodada Acho que vai ser importante Acho que o Fluminense Enfrenta o Grêmio São dois adversários Que estão ali atrás da gente Então se a gente ganhar E um dos dois perder A gente vai abrir pontos De alguém Um dos dois adversários ali Então acho que É importante nesse comecinho Queimar essa gordurinha Porque o campeonato brasileiro é longo E daqui a um tempo Você começa a oscilar Na competição Então tem que ter gordura Para queimar Então é aproveitar Enquanto esses times Estão desfalcados Que não estão pensando Ainda assim No título brasileiro E ganhar os pontos E se distanciar Eu te perguntei Aquela hora Se tinha gordurinha Era justamente para saber Qual é a importância Da gordurinha Nessa altura do campeonato E eu te pergunto outra coisa Além de jogar bem E de fazer O possível Para marcar aí Os três pontinhos Vale também Dar uma secadinha No time adversário Acho que sempre Sempre que acabam os jogos Ali a gente pergunta Quanto que foi Os outros resultados Para saber Então é Primeiro fazer o nosso trabalho E depois é deixar as coisas Acontecer Que as coisas vão naturalmente Então é É ganhar E dar uma secadinha Nos adversários Para eles perderem também Para a gente ter uma gordurinha Para queimar Que é importante André Agora que você voltou Ainda que você não comece Como titular Você vai voltar A ter oportunidade De entrar no campo E já tem um tempinho Que você já não marca Quando você entra Você não fica Ansioso Para voltar Marcar e resolver logo Esse negócio de jejum De gol Não acabar com essa história Assim espero Que eu volte a entrar Volte a jogar É chato para mim Particularmente Que costumaram Fazer gol assim Eu particularmente Me cobro muito E estou com saudade De fazer gol Saudade de jogar Saudade de voltar O vestiário ali Para sentir aquele clima Do jogo Então a gente fica De fora ali doido Para que o Kuk Chame a gente Para entrar ali Então vamos ver Se quinta-feira Eu consigo voltar Voltar a jogar E voltar a marcar Para tirar essa coisa Galô, galô